No fim de semana também, outros jogos agitaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada aí. Série B, décima quarta rodada e apesar do empate sem gols do líder Guarani com o terceiro colocado América em Minas, o Juventude não conseguiu reassumir a ponta da tabela, já que perdeu do Ceará no Castelão por 2 a 0 gols de Valdo e Elton. Quem também perdeu a chance de colar na liderança foi o Vila Nova, derrotado em Itumbiara pelo Paissandu e de virada, já que saiu na frente com o Alain Mineiro de pênalti. No segundo tempo, o Marcão no Peixinho deixou tudo igual e na sequência, Rodrigo Andrade definiu 2 a 1 Paissandu, com dois jogadores a menos em campo. O Vila caiu para a quinta posição. Na Arena Barueri, o Paraná foi derrotado pelo Oeste por 2 a 0, com direito a gols de Gabriel Vasconcelos e Rayan Contra, além de um pênalti desperdiçado por Mazinho no final e demitiu o técnico Cristiano de Souza. Já na luta contra o descenso, o Luverdense, em casa, bateu o ABC 1 a 0 gol de Adelan, mas segue no Z4. A equipe potiguara é a vice-lanterna. E o destaque na Série B foi mais uma derrota do poderoso Internacional. O CRB venceu em Alagoas pelo placar de 2 a 0, com gols do lateral Diego e do atacante Neto Baiano. Com esse resultado aí, o CRB é o quarto colocado, o Inter é só o sétimo, logo acima do Londrina.